hum hum macetado contra as brigas um bom dinheiro eu nem contei na verdade hum hum não era mano a skinzinha se aplica ao inimigo também ou não? hum hum ah que pena ia ser a primeira vez que eu consegui fazer aquele caminho pvp hum 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 Eu tentei usar o Rider Light, mas não saio não. Oh! Achei que eu já tinha ganho. Putz! Tirou meu P7. Nem fudendo. Esse é muito rio. Ah, não. Não podia elogiar não, cara. Vai ser... O Zolo. Vai ganhar de qualquer jeito. E aí... Eu...